Estamos aqui na cidade de Angelina, alguns quilômetros antes do centro da cidade, nesta belíssima cachoeira que mostra para nós o potencial da natureza, a importância da água para o ser humano. Estou aqui com o meu irmão Pedro Simão da Cruz Filho e vou pedir para ele falar algumas coisas aqui sobre essas belezas naturais, esse potencial de água que nós temos aqui no Brasil e muitas vezes não sabemos valorizar. A natureza é fantástica, quando é preservada, aqui está um ambiente bastante tranquilo ainda, por não estar bem populoso, está bastante conservado. É muito bom ver a natureza dessa forma, conservada com as águas correndo livremente, sem poluição provavelmente, e a gente espera que isso seja conservado por muitos e muitos anos. Qual a melhor maneira de preservar a água, evitar a poluição na natureza, no jogar lixo? Qual a melhor forma que o ser humano teria de tomar ou proceder? As pessoas, para conservarem a água limpa, em primeiro lugar, devem procurar não jogar impurezas na água, como as corredeiras que levam às cachoeiras, poluições domésticas que vão carrear para esses locais, as pessoas agrotóxicas que sejam colocadas nas águas, que podem descaracterizar ou contribuir com a poluição dessas águas. Então, dessa forma, as pessoas tendo um pouco mais de consciência da origem, de onde começa a poluição, contribui para que essas águas continuem sempre conservadas e limpas. Eu tenho ouvido que a água na natureza, a água no planeta Terra, a água não vai faltar. O que acontecerá, será que a água estará imprópria para o consumo? Qual a tua opinião a esse respeito? A água na natureza não aumenta nem diminui. A quantidade da água na natureza é sempre a mesma. O problema da falta de escassez de água é a água pura, a água boa para as pessoas consumirem, ou outros seres que dependem da água. A maneira das pessoas ter essa consciência de conservar a água, elas têm que saber que sem a água, os seres vivos não têm possibilidade de vida. Então, a água é a fonte essencial para a vida. Então, as águas, elas têm que ser de uma forma ou de outra, as pessoas devem de conservar limpas, próprias para o consumo. Então, vamos fazer um belo vídeo.